Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha desse produto aqui da sala online, creme de pentear, tô de caixas, black power, crespíssimo poderoso, hidratação power, 100% vegano, proteção UV, para cabelos crespos, crespíssimo ou em transição, sem enxágue. É ó, liberado, sem sulfato, petrolato, óleo mineral, parafino, parabéns. Ele é turbinado com óleo de rícino, que tem ação fortaleadora e auxiliar no combate à queda por quebra. Óleo de manga, que é rico em vitaminas A, C, B1, B2 e B5. Óleo de coco, rico em ácidos graxo e vitaminas E. Vou dar mais um pouquinho aqui para vocês. Força, reconstrução e volume. Gente, ele é muito bom para fazer crescer o cabelo. O uso dele é muito bom mesmo, meu cabelo era pequenininho, cresceu bastante. Ele é cheiroso também, parece que na fragrância aqui é nova, ele é muito cheirosinho também. Passar no cabelo úmido. Depois só, tipo, amassar ele para enrolar, fica fechadinho. Não indico ele para caramba, é muito bom, pessoal. Você nunca usou, experimenta que vocês vão gostar. Então, é só isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Comente aí se você já usou ou não. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.